DNA Camila Cunha Boa tarde Santa Maria Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e a produção de hoje é da Leandra Kruber. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Além de estarmos ao vivo na Rádio CDN, você pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, pelo canal do YouTube do Jornal e também pela TV Diário. É só você mandar um recadinho pra gente lá. E pra falar um pouco mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1999. Já temos aí um prenúncio de que é alguém jovem. Vamos aos fatos no mundo. O filme Shakespeare Apaixonado levava a estatueta de melhor filme no Oscar. Este é o ano do lançamento do filme Toy Story 2. A última ceia, a famosa pintura de Leonardo da Vinci, é exibida em Milão, na Itália, após 22 anos de trabalho de restauração. No Brasil, Fernando Henrique Cardoso era o presidente do país. A canção Sozinho, gravado na voz de Caetano Veloso, era a música mais ouvida do país. E este ano é o lançamento do site Mercado Livre. Neste ano faleceram John Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, e também Zezé Macedo, humorista brasileira. Neste ano faleceram. Neste ano nasceram Horace, rapper brasileiro, e Franciele Elke, influenciadora. E no dia 26 de março de 1999, nasceu a nossa convidada de hoje, Emanuele Refosco. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada, boa tarde. Um prazer te ter aqui, a gente vai conversar para saber um pouco da tua vida. Mas a produção preparou um resuminho, vamos lá. Manu é santamariense, filha de João e Marta, irmã do Leandro. Estuda odontologia na UFN e logo já está se formando. Atualmente, Emanuele trabalha como modelo e influenciadora digital. Ela é apaixonada pelo que faz. Participa de concursos de beleza desde os 7 anos de idade. Foi Miss Santa Maria em 2019. Rainha das piscinas do Rio Grande do Sul. Princesa musa do Sul Rio Grande do Sul. Miss Rio Grande do Sul juvenil. Miss Rio de Janeiro Latina 2022. E, recentemente, vice Miss Brasil Latina 2022. Hoje, usa a visibilidade que conquistou nas redes sociais para falar sobre saúde mental e padrões de belezas inalcançáveis. É super família, nos momentos de lazer adora curtir os pais e o irmão. Emanuele também gosta de cozinhar para os amigos e ama ler. Mais ou menos isso, Manu. Mais ou menos isso. Um breve resumo. Manu, a gente costuma voltar no tempo aqui no DNA, para a gente dar uma contextualizada num DNA origem. Queria que tu lembrasse da Manu criança lá. Tu é aqui de Santa Maria. Quais são as lembranças mais antigas que tu tem da tua infância? Meu Deus, eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, brincalhando. Brincava muito na rua. E cresci perto dos meus primos. Meu irmão, né, mais velho, junto comigo sempre. Então, a gente era muito, assim, meu Deus, agitados. Tem uma marca na minha boca até hoje, que eu caí. Carrego cicatrizes. Carrego cicatrizes. Vem as pernas também. Meu Deus, é tudo. Eu tinha uma bicicleta, que eu aprendi a andar no pato de casa sem as rodas, que me colocaram a andar, assim, né. E eu fui reto na parede. Começou bem. Comecei bem, né. Fui reto, assim, sem... Acho que freio não existia, né. E tudo, só não tinha cachorro ainda. Eu fui ter cachorro depois de ver, assim. Mas a gente tinha tudo quanto era bicho. Tinha até galinha nos fundos de casa. Então, de fato, uma infância bem feliz. Bem feliz. Meu Deus, muito. E aí, tu fala, brincava dessas coisas todas agitadas. Mas e nessa época, já existiam alguns traços do mundo das passarelas? Gostava de brincar de alguma coisa relacionada com moda? De nada. Bem moleca? Bem moleca. Aham, não gostava. Tinha minhas Barbie e coisa, mas assim, não nada me chamava muita atenção, sabe. Porque eu gostava muito de assistir quando eu era criança. Quando eu era criança, não. Eu tinha ali uns 10, 11 anos. Eu comecei a assistir os desfiles da Victoria's Secret. Daí eu era apaixonada. Mas é que daí é um show, né, não é um desfile. E aí, era aquilo, era o meu sonho. E eu pensava, ai, não, mas nunca, né. Nunca. Aí, depois que foi vim as oportunidades de participar. E aí, até o meu primeiro concurso, a minha mãe não achava que eu não iria ganhar. Conta no primeiro concurso. Foi com 7 anos. Foi com 7. Categoria infantil. Infantil. E aí, eu tava, era lá no Susep, no clube, que eu me criei lá. E aí, era um concurso de piscina mesmo. E a minha mãe falou, ai, quem sabe tu vai, né. Se tu quer ir, vai, tá. Beleza. E ela tava fazendo o meu cabelo em casa, porque ela me arrumava em casa, né. Fazia a minha escova e tal. E eu tava na sala sentadinha esperando e alguém tocou o interfone de casa. E aí, eu não sei o que ela falou. Ela disse, capaz, mano, ele não vai ganhar a primeira vez. Eu lembro disso com o Susep, não vai ganhar a primeira vez, tá tudo bem, vai ir pra se divertir, né. Fui lá e ganhei. Ó, você viu só. Você já tava desafiando também. Tava, aham. Já falei, ah, não, eu sou mariana. Competitiva. Aí, fui e ganhei. Foi muito legal, eu amei. Só que, claro, eu era muito novinha pra entender tudo, né. Então, depois eu até tentei ir em outros de verão, assim. Aí, já não tava muito afim. Aí, passou aquela fase da pré-adolescência. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu quis participar de novo de outros. E aí, eu fui pra esse Miss Grande do Sul Juvenil. Então, a tua carreira teve um hiato, digamos assim. Tu concorreu bem pequenininha. E aí, quando tu concorreu novamente, tu já tava na faculdade. Já tava na faculdade. É, eu entrei com 16 na faculdade, né. Você tava na enfermagem. E aí, quando eu entrei, veio o convite. Eu pensei, ah, por que não? E fui. Daí, foi bem legal, assim. Aí, eu comecei a me interessar mais. A estudar mais, fiz alguns cursos e tal. E aí, depois, teve o meu sonho mesmo. Até tinha falado pras gurias aqui naquele dia do POD. Falei, ai, meu sonho era ser Miss Santa Maria. Eu nem precisava concorrer depois das outras coisas. Aí, eu me preparava praquilo, assim. Pra participar do concurso. Que eu achava uma coisa muito mágica, muito linda aqui. E aí, me preparei e fui. E acabei vencendo. Porque, na verdade, os concursos de piscina, esse que tu participou, eram Rainha das Piscinas? Era. Era, era Rainha das Piscinas. Esse concurso, ele tem o Miss Santa Maria é diferente, né. Pra quem conhece um pouco dos concursos, os concursos de beleza, de piscina. Eles têm uma vibe mais garota verão. Ele não tem o glamour do Miss. E tu queria o glamour do Miss. Ai, eu queria aquela coisa. Brilhos. Tal. Queria coroa. Queria coroa, queria buquê de flores, queria tudo. E aí, acabei indo pra... Fiquei indo depois. Aí, me despertou bastante à vontade, assim. Aí, eu fui me preparando, sozinha mesmo. Fiquei uns dois anos, né. Achando que eu não era capaz e tal. E aí, que entrou toda a questão da saúde mental. Da questão de se cuidar, né. Que eu era bem... Eu tava indo atrás de uma aprovação, na verdade, sabe. Manu, a gente já entra nessa, mas eu queria entender uma coisa. Porque quando tu disse que na infância não era tão apegada a essa coisa da beleza, gostava mais da molecagem mesmo. E também ficou um tempão sem concorrer. E se... Agora tu me falou... Eu sei que hoje tu tá concluindo o curso de odonto, praticamente. E tu me falou em enfermagem. Eu sabia disso. Então, eu queria entender essa tua parte profissional que tu foi pra área da saúde. Onde entrou essa escolha. Aí, desde pequena, sempre quis ir pra área da saúde, sempre. No colégio, assim, o que eu mais gostava de estudar era biologia, ciências, química, tudo isso. E aí, eu sempre dizia que eu queria muito ir pra área da saúde. Eu não sabia pra qual área ainda. E odonto era uma das minhas últimas opções. Eu queria primeiro, sei lá, medicina, enfermagem, não sei. Aí, chegou na hora de escolher. E eu era do tempo do PS. E aí, com a minha nota, eu entraria em enfermagem na UFSM. E naquele ano, o ponto de corte subiu muito. Aí, eu sei que isso, meu irmão já tava na faculdade de odonto, na Unifra, né? Que eu via ele estudando aquilo, achava bem legal. Mas não era uma coisa que... Não tem mais de nada. É, sabe? E aí, eu falei, não, eu vou entrar na enfermagem, vou ver o que que... Como é que pode ser, porque eu posso fazer um mestrado depois da aula, né? Enfim. E aí, entrei. Entrei com... Saí do colégio, entrei direto na Unifra, na enfermagem. E eu amava estudar a enfermagem, eu amava, fiz até o quarto semestre. Amava, amava tudo, tudo que envolvia, assim, pra mim era muito... Me tocava muito. Só que eu sou uma pessoa que eu sou extremamente sentimental. E aí, no último semestre que eu fiz, eu fui começar a trabalhar no Lar das Ovozinhas aqui em Santa Maria. E aquilo me pegou, assim, de uma maneira que eu vi que ali não dava. Eu não ia conseguir. Sabe, se eu tivesse que lidar com aquilo. Eu sempre me pergunto sobre isso das pessoas dessa área. Admiro muito como que o psicológico funciona, né? E eu não tive psicológico, assim, talvez por ser muito nova, por não saber diferenciar as coisas, por ter os meus avós muito perto e ver aquela situação e realmente me revoltar com aquilo. Eu lembro que o meu primeiro dia, assim, eu cheguei... Eu tava com a roupa branca, eu cheguei mais branca na minha roupa. Minha mãe olhou e disse, meu Deus, tu não gostou, né? E eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu preciso escolher outra coisa pra fazer. Até então, tu tava amando, mas quando tu deu aquele choque de realidade, de tipo, vou trabalhar... Graças a Deus, sabe? Sim. Que me deu bem no início. E aí, eu comecei a pensar, pensar, tá, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso... Aí, meu irmão falou, não, quem sabe tu não tenta, Odonto. Porque é uma parte da... é uma área da saúde, tu vai gostar, tu pode ir pra... Tem um leque de oportunidades. Né, entra e vê, tu é nova, tipo, não tem porque tu ter pressa de formar e tudo mais. E eu entrei. E aí, eu comecei a gostar muito. É porque isso que tu falou, tu é muito nova, tu me disse antes, que entrou na primeira faculdade com 16 anos, né? Muito cedo. Existe um questionamento grande sobre isso, né? Se as pessoas, os jovens não têm que optar por isso muito cedo, né? Muito cedo, muito cedo. Só a certeza que alguém de 16 anos vai ter pra uma carreira profissional, né? Isso é bem questionável. E eu vejo muita gente se formando, que entrou com 16 anos, se formou agora, que fala, olha, se eu pudesse prolongar um pouco a minha graduação, eu prolongaria. Porque é a melhor fase da vida e assim não vai voltar mais. E, tipo, agora tu tá ali com 23, formado, não tá sabendo muito bem pra que caminho ir. Porque talvez falta um pouco, né, do tino ali. Então eu sou muito, bah, muito, muito grata mesmo por isso ter acontecido bem no início e eu poder ter trocado. Aí, graças a Deus, eu consegui reaproveitar várias cadeiras que eu já tinha feito, sabe? E aí entrei. Daí eu amei, assim, até hoje eu sou... Já gostou de cara? Já gostei de cara. Aí quando eu comecei a ter contato com a prática mesmo, eu, bah, sem palavras. A gente se apaixonou. E a gente tava falando antes de iniciar o programa. Essa tua escolha profissional, apesar de não estar, de fato, no mundo da beleza, da moda, deu uma certa forma a tá, né? Com certeza. Porque hoje em dia, a odonto... Nem falando só da harmonização facial, que isso tá muito em alta, mas a questão também do trazer autoestima, né? É. O que que tu considera quando as pessoas falam sobre esse parâmetro de odonto e autoestima? E tirando a palavra futilidade, que muita gente diz, ah, lentes de contato, né? Como que tu enxerga isso? É que eu acho que as pessoas têm uma visão muito superficial, assim, disso. E também bem deturpada, né? Porque a pessoa que tá procurando um auxílio, que tá procurando um tratamento, ela tá lidando com várias questões. Não é só com aquela ali. É uma questão psicológica, é uma questão que mexe muito com tudo da vida dela. Então tu tá devolvendo a autoestima, tu tá devolvendo a beleza daquela pessoa, tu tá... é uma coisa muito gratificante, assim, sabe? Qualidade de vida, com certeza. Devolve função, devolve tudo. Então as pessoas ainda têm essa visão meio... É uma visão bem deturpada mesmo, que eu acho que só é questão de tempo, assim, pra começar a entender o que de fato é, sabe? Mas que mexe com muita coisa, assim. É extremamente gratificante. A gente na faculdade mesmo já vê... Porque a gente faz as próteses pros senhores, né? E, enfim... E, nossa, quando tu devolve, quando tu... Deve ser emocionante. Meu Deus, é muito bom. É uma coisa, assim, que não tem preço, sabe? E tu agora quase no final da faculdade, ainda tem um tempinho, mas tu consegue já direcionar qual o lado que tu gostaria de seguir a tua carreira? Eu quero ir pra área da dentística, que é a área da estética, né? Restaurações e facetas e tudo mais. E também vou querer fazer um curso de harmonização facial depois. Quero fazer a pós, né? Mas eu quero ainda realmente passar por todas as áreas, né? Que eu não passei ainda por todas. Pra ver, de fato, o que eu gosto e o que eu não gosto. E quero ir me especializando no máximo de coisas que der. Porque a minha vontade mesmo depois é poder trabalhar junto com o meu irmão, né? Só que, claro, o meu irmão trabalha com cirurgia, então talvez fazer algo que complemente o trabalho dele. Sim. Pra que seja uma clínica de algo completo, assim. Tu sabe, Manu, agora que tu falou em harmonização facial e dentistas, esse assunto é polêmico também, né? Sim. Inclusive, há algum tempo atrás, não sei quantos meses, teve uma reportagem no Fantástico, porque existe uma discussão entre o dentista poder fazer harmonização facial e não somente médicos, né? Então existe uma discussão entre as classes, como é que tu vê isso? Eu acho que isso é uma bobagem, assim, ter essa discussão, porque tanto o médico quanto o dentista, acho que são dois profissionais extremamente qualificados. A gente passa cinco anos trabalhando e estudando só cabeça e pescoço. Então quem mais, quem sabe melhor do que o dentista, né? As nervações e os músculos da face e tudo mais. Então eu acho que o sol é pra todos e dá muito bem pra ambos trabalharem tranquilamente. Tem espaço pra todo mundo. É, tem espaço pra todo mundo tranquilamente. E também dentro da harmonização facial existe também, acho que tu concorda comigo, uma banalização, né? Com certeza. Inclusive que acaba que queima, digamos assim, entre aspas, esses procedimentos. Porque todo mundo diz, ah, olha lá, perdeu a mão, exagerou, virou meio que um deboche, assim. Ah, olha lá, fez a harmonização facial. É, né? Na verdade, tem. Mas é que isso aí é uma questão também que eu acho que vai cair por terra daqui um tempo, sabe? Porque é uma coisa que é nova, as pessoas estão... E muita gente tem o sonho de fazer aí, às vezes até fala isso porque quer fazer e não, né? Não consegue ou não tem condições, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que vai cair por terra daqui um tempo. Porque é algo que realmente devolve a tua autoestima. Tem muita gente que... Até na pandemia agora a gente viu, né? Pessoas que a gente não podia mostrar o rosto, mas o número de procedimentos estéticos aumentou muito. Mesmo tu não podendo mostrar o rosto, mas tu quer se sentir bonito, tu quer ter a tua autoestima ok, né? Então eu acho que é uma coisa que vai... realmente vai mudar daqui um tempo, sabe? É, e não adianta, assim. Existem trabalhos que não deram certo, mas isso existe em todos os ramos, né? E profissionais bons e ruins tem em todo lugar. Tu tem que saber escolher, saber ver bem, né? Como é que tu quer e não ter... e ter pautar nisso. Não achar que qualquer um vai dar errado, vai ficar horrível, vai ficar um... né? Não. E o que que... fala muito em harmonização facial, mas o que que é harmonização? Precisa de um número X de procedimento? Se eu fizer só a boca, eu estou fazendo uma... Se eu fizer só um preenchimento labial, eu estou fazendo uma harmonização facial? O que que configura? Eu acho que é quando tu... não sei se tem um número específico de seringas, de MLs que tu pode colocar, né? Mas eu acho que é quando tu faz mais que... tipo, muda mais a estrutura do rosto, não sei. É um conjunto de procedimentos, talvez, né? É, eu acho que é muito, porque tu pode fazer tanta coisa, né? Sim. Preenche a libra, preenche o malar... Agora, vamos, né? O que que tu fez no teu rosto? Eu fiz... E tu fez em função dos concursos ou era algo que tu queria fazer antes? Eu, boca, sempre quis fazer. Sempre, eu era assim, a boca era só um fiapo, né? Não tinha nada. Eu sorria e assumia. Eu botei aparelho dentário quando eu entrei na faculdade também, na enfermagem. Daí eu tinha 16 anos, a minha mordida era totalmente torta, o meu rosto era torto. E aí depois, deu um tempo, quando eu tinha uns 18, 19, né? Eu fiz a boca, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Aí tá, fiz a boca, daí fui fazendo, assim, quando deu um em um ano eu fazia, né? Tipo, pra ir retocando. E aí agora, na função do concurso, aí botox eu também sempre faço, né? Preventivo. Preventivo, porque, né? A gente não quer... A gente não quer estar com rugas e tudo mais. E aí agora pro concurso a gente fez o preenchimento do meu bigode chinês, que é aquele que a gente tava falando, e das olheiras, que eu fiz um pouquinho, assim, que eu na mãe não tinha muito, era só pra gente fazer algo e... Sabe? Mas pra suavizar, assim... Porque é uma mudança sutil, né? É, aham. Tipo, pra não marcar na maquiagem e tal, sabe? Mas uma coisa muito tranquila, não fiz nada. As pessoas até acham, ai, porque ela fez aqui, fez aqui, não sei o quê. Tem que perguntar. Mas não enxergar, não sei o quê. As pessoas chegam na Roberta e perguntam, tá, agora tu conta qual é a verdade, quantas seringas ela tem no rosto. Por que que ela tá mentindo? Aham. Quanto que ela tem no queixo, quanto que ela tem em mandíbula, quanto que ela tem em... Tudo. Falei, gente. Na verdade, não é. Não é. É meu osso mesmo. Manu, então como a gente falou disso, da harmonização, e isso estava atrelado à preparação do concurso. Eu quero saber, voltando lá no Miss Santa Maria, que tu disse que o sonho era participar do Miss Santa Maria, ganhou aquele concurso pequeno, mas que a meta era um dia eu vou ser Miss Santa Maria, foi pra estudar a saúde, mas a vontade de ser Miss. Mas, agora não vai dar tempo, porque daqui a pouco a gente vai entrar num rápido intervalo. Então, eu tô aqui conversando com Manu Refosco, que já foi Miss Santa Maria, e ultimamente conquistou o título de Vice Miss Latina Brasil, é isso, né, Manu? Está nos contando um pouco sobre a vida dela, além disso, nos contando sobre a vida profissional na Odonto, que ela está quase dentista, né? Quase. Tá chegando. Mas a gente vai pra um rápido... O DNA volta já já. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada, salda em 18 vezes, taxa zero, com as três primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seravim Valandro, 1133, ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15h, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! São 40 anos de profissão. São 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Chegou em Santa Maria Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, sala 1, centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55-999-44-0405. DNA DNA Estamos de volta com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Emanuele Refosco. Manu, voltando então, falamos da Odonto, da Harmonização. Voltando aos concursos, que tu falaste que o teu sonho era ser Miss Santa Maria. Em que dia que tu resolveu o Voo Focar nesse sonho? Olha, o dia fatídico eu não vou saber o que dizer exatamente, mas foi assim, quando eu coloquei na cabeça que eu queria que eu ia ir e eu tinha participado até do Garotão do Sol, eu acho, é, tinha participado do Garotão do Sol das dores. E aí eu pensei, não, agora eu vou começar a ir e ver. Daí eu participei do Garotão do Sol, não ganhei nesse primeiro. E eu falei, não, então eu vou deixar pro próximo. Eu ainda tava de aparelho nos dentes e tal. Vou deixar pro próximo ano, agora não tem problema. Aí, deixei pro outro, aí fui pro Garotão do Sol de novo, ganhei, aí fui pro Reino das Piscinas, ganhei, daí já foi, foi assim, um atrás do outro, sabe? Foi com o vídeo. Antes do mês? Antes do mês. Daí fui pro Miss Santa Maria e acabei ganhando também. Mas foi assim, uma coisa que eu me preparei um tempo antes, sabia que quando eu fosse pra um, eu ia ir pros outros também, sabe? Já ia aproveitar tudo e... Já ia aproveitar o embalo. É, e se fala muito na preparação da mesa, preparação da mesa, mas o que que é a preparação da mesa? O que que engloba isso? Eu, assim, até agora, eu falei muito, bati muito na tecla disso no meu Instagram, que a preparação principal é a tua preparação mental. Não tem, assim, ó, não tem. Porque eu fui pro Miss Brasil Latina agora, assim, muito, eu tive um mês pra me preparar. E se eu fosse nessas condições, assim, alguns anos atrás, eu jamais iria, porque eu não confiava em mim. Nem um pouco. E tu ia achar que um mês não era o suficiente? E eu ia achar que não era o suficiente, e eu achei que nada era o suficiente. Se me desse um ano, eu ia achar que não ia ser o suficiente. E me chamaram, assim, né, do nada, e eu falei, cara, eu vou. Eu vou ir, e na azar, eu não tava no meu melhor corpo, não tava com nada, nada, pronto, tinha que ver mil coisas. E eu falei, mas eu tô bem, e eu quero ir pra aproveitar. Eu quero ir pra fazer amizade, pra aproveitar o hotel, pra tomar café da manhã, pra participar. Bom, 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 café da manhã do hotel, eu acho que é válido mesmo. Não, acho que eu tava mais... Mesmo que eu tinha que ter café da manhã do hotel. Era o que eu tava mais ansiosa. E aí, eu sei que eu fui, e aquilo foi tão bom, assim, sabe? Eu ter ido leve, sem me preocupar, eu ver tanto menino lá que tava entrando em parafuso por causa de dieta. E aí, tu te identificou com a Manu do Miss Santa Maria. O que que aconteceu no Miss Santa Maria que hoje tu percebe que a tua preparação foi diferente, que a tua cabeça tá diferente? Existiu algo que te traumatizou ali? Como que foi? Tiveram várias coisas que aconteceram nesse meio tempo do Miss Santa Maria. Não só em relação ao concurso, mas em relação a um relacionamento que eu vivi e tudo mais, que era complicado. E aí, aquilo tudo, eu acho que já ajudava pra que eu me retraísse e que eu não... Tu não tava bem? Não tava bem, não tava bem. E aí, eu achava que realmente eu não tava bem nunca pra nada. Então, eu nunca tava com o corpo bom. Eu tinha que estar sempre magra, eu pesava menos de 50 quilos com 1,70m. Então, eu passava doente, era uma, duas. Eu tava na Unimed, tomando soro, porque eu não me aguentava em pé, né? E aí, não comia, ou tomava alguma coisa pra emagrecer. Ah, assim, é horrível, sabe? Então, eu digo que isso é uma coisa que não dá pra gente se submeter. E eu peço perdão todos os dias pra Deus e pro meu corpo até hoje, sabe? Porque a situação que eu coloquei, meu Deus, sabe? Isso não existe. E hoje em dia, que eu gosto de mim, que eu me reconheço e que eu sei do meu valor, eu sei que eu não merecia ter passado por isso, sabe? Então, eu tive essa experiência de ir pro Miss Brasil e pensei, Ah, será que eu vou dar de cara com aquela menina lá? Ou se eu vou ter orgulho da pessoa que tá indo hoje? E eu tive muito orgulho de quem tava lá, sabe? Muito, porque eu aproveitei muito, aproveitei cada momento e eu não me preocupei com nada mais além daquilo ali, sabe? Eu tava ali pra viver, cada momento. Eu não deixava de postar, às vezes, certas coisas que as pessoas estavam pedindo, né? O tempo inteiro. Eu falei, cara, eu tô realmente aproveitando cada segundinho e vivendo cada coisinha, cada passeio que tinha. A gente foi nas ovelhas lá, ia comer e ia isso. É porque o concurso, esses concursos maiores, né? Que se vai pra outra cidade, fica em hotéis. Claro que todo mundo tá indo lá pra ganhar, mas existe muito a experiência, né? Muito. Com coisas diferentes, pessoas, culturas diferentes, porque tu vai conhecer gurias de outro estado. Falando em estado, não tem como eu não te perguntar que tu foi pro Miss Brasil Latina, representando o Rio de Janeiro. Eu me lembro até que quando saiu uma matéria sobre isso, no diário, a pergunta era, como assim? No Rio de Janeiro, como é que a menina aqui de Santa Maria vai representar o Rio de Janeiro? Tu é carioca? A gente não sabia. Não, até hoje me perguntam, né? Meu Deus, tá aí, aí? Como é que é? Desde quando que tu é carioca? E não foi... a questão foi o seguinte, o Michel, que é o coordenador do Miss Latina, ele já tinha me chamado há muito tempo pra participar. E eu dizia, não, não vou. Acho que me aposentei, acho que não quero. E aí, ano passado, ele falou, ó, ano que vem, em março, sei lá quando é que ia ser. Ia ser antes do concurso, enfim, acabou sendo em julho, né? Vai ter o Miss Latina e eu quero que tu vá. E eu falei, olha, então, lá, mais perto tu me chama, e aí lá eu vou te dizer, né? Que se eu vou, se eu não vou. E aí, perto da Pásco, ele tinha me chamado pra um outro concurso. E eu falei, Michel, não tem como eu ir agora, porque era no final de semana que eu tinha que me tocar daqui pra Tramandaí e participar. E eu falei, olha, não tem como eu me tocar de Santa Maria agora, eu tava até com a minha família aqui, então é uma coisa que eu prezo muito. Não vou deixar de ficar com eles pra ir num negócio assim que, né? Tipo, de uma hora pra outra. Porque é difícil a gente se juntar aos quatro, meu irmão, de uma hora mais aqui. Então, é... a gente não se vê sempre, né? Enfim. E aquilo também não era uma prioridade pra você? Não era uma prioridade pra mim, sabe? Eu tava muito de boas em casa, tranquila. Não ia me tocar daqui. E aí, eu falei, olha, eu não vou agora, mas no próximo que tu me chamar, eu te prometo que eu vou. Deu, dei minha palavra, né? Aí, deu. Aí, pra mim, a palavra é um tiro. E aí, veio o dia que ele me chamou e falou, ó, agora tu vai ter que ir. E o Miss Latina Brasil vai ser em julho. E a gente estamos em junho. E eu falei, cara... Eu tava assim, ah, meu Deus, né? Tá. Aí, ele disse, não, e tu vai representando o Rio de Janeiro, porque as representantes do Rio Grande do Sul já foram escolhidas por meio de um concurso. E o Rio de Janeiro, a menina desistiu, sei lá o que aconteceu. Então, era um destino, tinha que ser. Tinha que ser. E eu falei, tá, por que não? Então, quer dizer que os concursos, não necessariamente as meninas precisam estar representando as suas cidades que residem. Não, não necessariamente. Aí, até assim, eu falei sobre isso, né? Tipo, explicando por que eu ia pelo Rio. Deu esse acaso, mas o Rio é uma cidade que eu amo, né? E eu quase morei lá. A gente não gostou, né? E eu quase morei lá, então... Existe uma ligação. Existe uma ligação, sabe? Eu sempre me senti assim, eu acho ainda que eu vou ir um dia pra lá. Então, pra mim, foi muito legal poder representar uma cidade que eu conheço, que eu tenho um carinho, que você me recebeu tão bem. Então, foi muito legal, sabe? Por isso. Mas as pessoas estão me perguntando até... É, porque não tem como não gerar essa curiosidade. Manu, aqui a gente tem um quadro, tá? Que se chama Diagnóstico, nada médico, tá? Nada desse tipo. São especialistas em Manu. E tem bastante gente que quer falar sobre ti. Então, por isso que eu já tenho que... Não posso deixar perder. E vamos escutar a Kabbalah, por favor, os dois primeiros áudios. Pra ver se tu reconhece suas vozes. Tá. Então, a Manu é uma pessoa muito iluminada. Uma pessoa maravilhosa. Eu brinco com ela que além de toda essa beleza que ela tem por fora, ela consegue ainda ser mais linda por dentro. Porque ela é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa muito generosa. E ela é muito família. Ela ama a família dela. Ela ama os amigos, as amigas. E ela consegue ajudar cada um, cada uma dessas pessoas com a forma dela ver a vida dela. Então, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito especial. E eu só desejo todo o sucesso do mundo na carreira dela. Eu sei que é só o início e ela ainda vai ganhar o mundo. E ela sabe que eu tô sempre aqui pra ajudar ela e pra acompanhar ela nesse caminho. Amiga, eu te amo muito, tá? Um beijo. E aí, mana? Como tu estás? Que honra estar podendo falar aqui nesse momento pra mais gente ouvir e pra te ouvir também. A nossa amizade é de alguns anos por aí. E eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ser tua amiga. Muito orgulho de poder acompanhar tua caminhada. De ver o quanto tu cresceu, o quanto tu amadureceu, o quanto tu floresceu. Tu é uma daquelas pessoas que ilumina qualquer ambiente que passa. Então, estar contigo sempre me fez muito bem. E eu quero também te dizer que eu torço muito pela tua felicidade. Independente do que acontecer, tu pode contar comigo. Sou muito tua parceira. Eu orgulho muito da nossa amizade. De como a gente também cresceu juntas. E quero te dizer também que eu te amo. E que tu pode contar sempre comigo. E que eu vou estar sempre na tua torcida. Torcendo pelo teu melhor. E pra tu ser muito, muito, muito feliz. Tá? Um beijão. Que tu tenha todo sucesso e felicidade no mundo. Te amo. Um beijo. A Manu, ela é uma mulher incrível assim, ó. Conviver com ela é muito bom. Tu aprende demais com ela. Com a força que ela tem de conquistar as coisas que ela quer. De ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela é uma amiga incrível. Ela tá sempre pronta pra ajudar. Por mais que, às vezes, ela não tenha tempo nem pra ela mesma. Ela dá um jeitinho de vir, de ajudar, de estar com a gente sempre. Eu morro de orgulho dela. Da mulher incrível que ela se tornou. Que ela tá se tornando. Do quanto ela é dedicada. Do quanto ela se esforça. Ela trabalha. Ela estuda. Ela é uma filha muito boa. Uma irmã maravilhosa. E ver ela crescendo a cada dia é muito, muito bom. Porque eu sei o quanto ela merece. O quanto ela se esforçou pra estar onde ela tá hoje. E eu agradeço muito por a cada dia a gente se aproximar mais. E a nossa conexão se fortalecer. A gente se conhece faz cinco anos. Mas, nesses cinco anos, foi nesse último ano que a gente se aproximou mais. E que a gente não se separou mais. Te amo, mana. Saiba que tu pode contar comigo sempre. Que eu vou estar sempre pronta pra te ajudar. E que eu tô torcendo sempre pelo teu sucesso. Que eu sei que ele é enorme e só vai aumentar. Dê quem são essas vozes, Manu. Esses depoimentos lindos. Que coisa mais amada, gente. Não tava esperando isso. Eu achei que era um, sei lá. Ia perguntar alguma coisa. Viu que tem um arquivo confidencial aqui? Ai, socorro. Ai, sim. A primeira é a Gabi. A segunda é a Bibi. E a outra é a Bebel. Meu Deus, gente. Sim, que linda. Obrigada, que coisa mais linda. Obrigada, gurias. Eu amo vocês. Manu, a gente falou da tua preparação, né? E tu pontuou rapidamente quando eu te disse o que configura uma preparação. Que deve ter muitas coisas da parte estética também. E tu disse saúde mental. A principal coisa é que tu precisa estar preparada psicologicamente pra enfrentar um concurso. Mas, nos últimos tempos, anos, talvez, recente, existe uma problematização sobre concursos de beleza, né? Sim. Algo que antes meio que passava batido, mas na sociedade atual se discute sobre isso. Polêmicas do tipo de rivalidade feminina, né? Competição. Questão sobre os padrões, né? O concurso limitar isso, da saúde mental, principalmente. E eu queria ver de que maneira tu... E eu vejo que tu fala bastante nas tuas redes sociais, o que eu acho bem interessante sobre isso. Fala sobre concurso, mas também sobre essa preocupação. Como que tu enxerga o concurso? Se ele pode fazer mal pra saúde mental de algumas meninas? Eu acho que se tu não estiver preparada, assim, se tu não tiver um autoconhecimento, né? Vai te fazer mal. Porque tu acaba te comparando e tu acaba indo procurar uma aprovação naquele lugar, que não é o caso, né? Então, e essa questão de rivalidade feminina, assim, é uma visão também totalmente errada que as pessoas têm. Porque eu, por exemplo, fiz as minhas melhores amizades, uma das melhores amizades nos concursos, sabe? Então, é uma coisa muito louca, assim, porque tu te aproxima muito de pessoas que tu jamais imaginaria. E, inclusive, eu tava agora em São Paulo com uma minha amiga que eu fiz no Miss Brasil Latina. E a gente parava pra conversar e falava assim, cara, como é que pode a gente ser tão parecida e ter do nada se encontrado assim, sabe? E a gente é... eu brinco com ela, eu falo, a gente se eu e tu, a gente divide o mesmo neurônio. Eu tenho certeza. Então, assim, é uma questão. Essa questão dos padrões, eu acho que com o tempo isso deveria mudar, com certeza. Acho que deviam parar de colocar tanto crianças tão novinhas. É, eu ia até perguntar sobre isso, mas o que tu falou do padrão, antes eu vou fazer um comentário que... Entrevistei a Sandra Avila aqui faz um tempo, a Sandra é coordenadora de concursos de beleza, e ela me falou sobre uma mudança nos concursos, né? Que hoje os concursos colocam como sendo um critério também, tanto que o Miss Universo, elas apresentam projetos sociais, muito além, muitas coisas além da beleza física mesmo, né? E a Sandra falou que existe um movimento que não existirão, e aí se adota se quiser ou não, não existirão mais desfiles de traje de banho. Perfeito. Que as Misses irão concorrer de vestido. Perfeito, isso aí seria ótimo, porque eu acho que é o que mais a gente fica, assim, nervosa, sabe? Na hora de... porque tu... tu mostrando teu corpo pra um monte de gente que tu nem conhece, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que poderia mudar tranquilamente, também adotar. No Miss Latina, por exemplo, tinha desfile de traje típico, tinha... Poderia incluir, talvez, um projeto social, porque isso faz tornar aquilo ali mais palpável, né? E não deixam... porque as pessoas acham, às vezes, que é uma coisa inalcançável, que não tem, que a pessoa que tá lá é... meu Deus, sabe? E não é assim. A gente é ser humano que sente, que sofre e tudo, então tem que parar esse tipo de visão, sabe? Então, eu acho que tem um longo caminho a percorrer aí, até que fique de uma maneira saudável. Mas eu acho que a pessoa, pra ir concorrer, pra pensar em concorrer, primeiro ela precisa estar cuidando muito bem da sua saúde mental, muito bem do seu psicológico, muito bem de tudo... estar com uma rede de apoio forte também, pra te ter um apoio, sabe? Uma ajuda no que tu precisar, e não alguém que esteja até pressionando, que esteja até falando o que tá ruim, sabe? Não, porque além do concurso, falando assim, numa passarela, que tu diz, vou expor o meu corpo pra um monte de gente que eu não conheço, vai além... Existem grupos na internet de concursos, né? Onde eles colocam as fotos das candidatas pra avaliar, criticar minuciosamente. E eu fico pensando o quão difícil deve ser de ler uma crítica ali que tu não... Mais uma vez, eu nunca vou me esquecer, logo quando eu ganhei o Miss Santa Maria, eles me mandaram, eu recebi uma solicitação de mensagem, era uma foto minha normal e uma com Photoshop. E daí eles disseram assim, olha só como tu ficaria bonita com morrer da plastia. Nossa. E eu disse, aham, vou fazer. Sim. Sabe, tipo uma coisa assim, tá cara, eu não quero saber. Se tem uma coisa que tu pode falar pra uma pessoa que ela pode mudar na hora, tu fala, né? Mas tem uma coisa que não, não fala. Sim, claro. E não me resuma o meu corpo, não me resuma a minha cara. Eu não tenho muito mais pra mostrar, pra falar, sabe? Não, e que... O que que a pessoa imagina que ela tenha liberdade de chegar pra uma pessoa que ela não conhece falando isso? Outra coisa que é uma mudança também, que em alguns lugares, eu não sei se no Miss Rio Grande do Sul, mas que também foi debatido e que eu achei que é interessante, é que o júri, a comissão julgadora dos concursos de beleza, sejam compostas somente por mulheres e não homens. Perfeito. Que não ter a ideia do homem julgando o corpo da mulher. Que também, né? Ah, isso com certeza. Isso seria um grande avanço, assim. Até agora eu não vi nenhum lugar fazer isso, né? Sim. Mas espero que realmente... É porque tem também, tem muito uma questão burocrática do concurso, né? A comissão julgadora envolve muito patrocinadores, né? Com certeza. Que é o que viabiliza, né? Então, tipo, existe todos esses lados. Bom, o papo tá bom, eu tô conversando aqui com a Manu, mas o DNA precisa ir pra um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais Manu Refosco. Sabe aquele momento que você tanto esperava? Chegou! Na Eni você encontra toda a linha Kildri com condições incríveis. Um super desconto de 20% à vista ou ainda 10% de desconto nos cartões Eni ou crédito em uma vez ou 5% em duas vezes. Passe agora em uma loja Eni ou acesse o app e garanta seu Kildri e por muito menos. Eni, seu estilo a cada passo. Faça especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado e experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN Inscrições até 5 de agosto Saiba mais em ufn.edu.br Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930 com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99 com as três primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvando os livros. Volkswagen Chegou o classificados online do diário. Nele você encontra o serviço que está precisando. O imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel, para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br Sua conta de luz está acima de 300 reais? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue 55981783143. Conheça o E-Série Natura. Um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada. Perfeito para quem busca uma experiência de vida completa. Com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto com as suas melhores vivências para a sua família. Construtora Icozaedro. 55-3025-2020. E-Série Natura. Sua casa de campo no Recanto Maestro. D-N-A. D-N-A. Estamos de volta com o D-N-A. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Estamos no último bloco da entrevista com Manu Refosco. Miss Santa Maria 2019. Agora recentemente conquistou o título de Vice Miss Brasil Latina. É isso, né, Manu? Isso. Manu, a gente vai escutar agora mais alguns depoimentos. Mas como são bastante... Cabala, podemos ir no depoimento do irmão? Ai, meu Deus do céu. Agora... Olha, já dei o spoiler, né? É. Bom, falar da Manu, de certa forma, é compartilhar a minha história, né? Todos os valores e princípios que a gente aprendeu com o pai e com a mãe, a gente acaba dividindo e eu me vejo muito nela, em todas as ações que ela toma e eu enxergo muito ela nas minhas decisões. Então, pra mim, é só motivo de orgulho ver como ela está se desenvolvendo como pessoa, como profissional. Ela cresceu, né? Não é mais a menina do pai, da mãe, do Manu. Agora uma mulher de fibra que inspira outras mulheres. Isso me faz sentir um orgulho imenso e torcer cada vez mais pra que ela consiga encontrar os objetivos dela e ter ainda mais sucesso na vida dela, seja pessoal como profissional. É um prazer poder falar um pouquinho da Mana e saber que vocês têm interesse na história dela, porque ela realmente é uma pessoa incrível e que merece ser compartilhada e, de certa forma, divulgada. Bom, acredito que seja isso. Espero que esteja sendo um ótimo programa. O Manu te ama muito. Beijo. Falar sobre o Emanuele é falar sobre um sonho realizado. Emanuele é uma filha que eu... Mais do que eu pedi a Deus. Ela é uma estrela na minha vida. Ela e o Leonardo são os nossos filhos mais amados e queridos. Pessoas iluminadas, seres de luz. Emanuele foi um presente dos céus, assim como o Leonardo. Mas a Emanuele, ela é iluminada, ela é bem-humorada. Ela é uma pessoa de um coração enorme. Ela tem muitos, muitos adjetivos que eu poderia definir a Emanuele. Mas eu sempre digo que ela é a minha estrela. Porque ela é minha companheira, minha amiga. A gente viaja junto, a gente canta junto, a gente ri junto. Às vezes temos os perrengues, mas é normal. E assim, ó, eu tenho o maior orgulho da filha que ela é. E da mulher que ela se tornou. Ela é uma pessoa muito... Como é que eu vou dizer? Muito corajosa, muito destemida. Ela não tem medo de desafios. Ela vai à luta, ela vai em frente. Ela tem um objetivo, ela corre atrás. Ela é determinada. Então, assim, ó, minha palavra para a Emanuele é só orgulho. Orgulho e gratidão a Deus por ter colocado ela na nossa vida. E assim, ó, o que mais que eu poderia dizer? Eu acho que o amor que a gente deu, o amor, a educação que a gente passou para ela. E o caráter que ela formou, isso é algo assim, brilhante. É fenomenal. As pessoas que passam pela vida dela ficam marcadas, porque ela é realmente uma pessoa, um ser iluminado, um ser de luz. Um ser que se preocupa com próximos, que se preocupa com, sabe, com a pessoa que está passando fome, com a pessoa que está passando frio. Ela é essa pessoa, assim, como é que eu vou dizer, definir um ser humano de verdade. E essa é a definição da Emanuele. Que depoimentos, hein? Que lindo. Ai, meu Deus, vocês são toda a minha vida. A gente que acompanha ali nas redes sociais, eu acho tão legal. E escutando a tua mãe falar agora, faz jus a toda aquela sintonia que a gente vê no vídeo ali. Vocês nos recebidos, e é salada, é sushi, como é que são. Muito legal mesmo. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Manu, pra gente dar tempo, porque tinha bastante gente que queria ter mandado recado. Eu não posso deixar ninguém de fora, porque eu já escutei, são todos depoimentos lindos. Tem mais amigos, né, Cabala? Vamos escutar mais dois depoimentos e dois amigos da Manu, que também tem algo a dizer pra ela. Eu e a Manu, a gente se conheceu há mais de 10 anos. E foi muito por acaso, assim, que a gente se conheceu. E depois disso, a gente não desgrudou mais. E isso nos permitiu, então, que a gente compartilhasse a vida juntas. E que a gente pudesse ver uma o crescimento da outra. Quando eu penso nessa pergunta, o que a Manu significa pra mim, a primeira palavra que me vem à cabeça é força. E porque a Manu sempre foi e é uma mulher muito forte. Ela sempre foi uma mulher que se coloca. Então, e ao longo desses anos, cada vez mais, ela foi aprendendo e crescendo e vendo os lugares em que ela se sentia bem e saber a hora de se retirar. E deixar isso claro e dar esse limite. Que também é muita força fazer isso. E, além disso, também a Manu é uma pessoa que não existe um lugar que ela vá e que ela não seja notada. E eu não digo apenas pela aparência física, é muito mais que isso. Ela é uma mulher que ela emana uma luz. É uma luz surreal, assim. Que ela emana nos lugares que ela chega. Então, não tem um lugar que ela chegue que ela não vai ser simpática, que ela não vai ser carinhosa, que ela não vai ser querida com todos e todas no redor. Ela não tem discriminação. E ela sempre foi assim. E, além disso, ela é muito dedicada a tudo que ela faz. Ao estudo, ela é muito dedicada à profissão dela, ao futuro dela. A Manu foi um presente que eu ganhei da vida, né? Uma amizade de pouco tempo, mas que teve uma conexão tão grande que parece que fazem anos. É uma amiga pra todas as horas. Uma mulher incrível, guerreira, determinada, simpática, querida com todo mundo. Todo mundo quer ter por perto. E eu espero que essa amizade eu leve pro resto da minha vida. Com certeza eu sei que eu vou levar. Eu torço muito por ela. Torço que ela alcance todos os objetivos dela. E ela sabe que eu não sou muito boa com palavras, né? Me expressar em palavras, mas ela sabe o que eu sinto por ela. E eu acho que era isso. Um beijão, amiga, te amo. Tu sabe que pode contar comigo pra tudo, sempre. E aí, Manu? Quem são as suas amigas? A Luísa. A Cá. Meu Deus do céu, gente. Não tava esperando. Não, olha. Eu acho que o teu cestou vai ser ótimo, porque os depoimentos são realmente lindos. Que coisa mais linda, meu Deus. Não, mas eu passei um rímel lavável. Não, tá tipo a Juliette. Lembra da Juliette no Big Brother? Aquela assim, não pode limpar. Não pode passar. Ai, meu Deus. Eu amo vocês demais. Eu não tenho nem palavras. Nossa senhora. Não tava esperando. Vamos... Então, pra finalizar com chave de ouro. Ai, Jesus. Vamos escutar o depoimento do pai da Manu. Sobre a Emanuele. A Emanuele é uma pessoa maravilhosa, que dispensa comentários, por ela ser essa pessoa meiga, humilde e determinada. Isso que eu acho mais importante nela também. Tem muita determinação. Ela não tem obstáculo com ela. Ela vai enfrentando tudo e todos com muita sabedoria. Eu sempre esperei isso aí dela, porque realmente a gente deu suporte pra eles. De saúde, de educação, entendeu? De tudo. Tudo que um pai e uma mãe pode dar, a gente procurou proporcionar a ele, a ela e o humano. Os dois. Mas, graças a Deus, a vida está reservando coisas boas pra ela também. E ela vai se dar bem. Porque ela é essa pessoa que eu tô dizendo. Maravilhosa. Que Deus ilumine os caminhos dela, acompanhe ela sempre. É sempre isso que eu peço pra ela e pro irmão. Muito obrigado por tudo que vocês estão proporcionando aí. Um abraço a todos. A Emanuele é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora. Ela tem um brilho inexplicável e contagia todo mundo que tá por perto. Coloca todo mundo pra cima e tá sempre disposta a ajudar. A gente se conhece há uns 10 anos e ela é uma irmã pra mim. A gente já passou por muita coisa até aqui. Momentos incríveis e momentos que nos fizeram amadurecer também. Acho que todo mundo que conheceu a Manu ou conhece já faz um tempo, tem certeza que ela tem muito a conquistar e que ela vai fazer muito sucesso. Eu tenho certeza que isso tá no destino dela. E ela merece tudo demais incrível o que tá acontecendo e muito mais. Eu tenho certeza que ela vai chegar muito longe. Hoje a Emanuele é a madrinha das minhas filhas e eu tenho certeza que a gente vai juntas nessa caminhada por muitos anos. Beijo, mana. Obrigada pela tua amizade, cumplicidade. Pelo teu carinho com a Lara e com a Liz. E parabéns por ser quem tu se tornou. E por tudo que tu tá conquistando. Te amamos. Vamos mandar um beijo pra Dinda? Fala assim, beijo Dinda! Manu, com direito a recado de quem ainda nem fala. Veja bem. Aham, tu viu, sabe? Que loucura. Parabéns. Manu, pra gente... A gente tá se encaminhando agora pros minutos finais do programa. A gente tem um check-up, que eu vou te fazer algumas perguntas e tu me responde com a primeira frase ou palavra que surgiu na tua mente. Tá. Olhando pra trás, o que que tu mais te orgulha na tua trajetória? Da mulher que eu me tornei. Existe algum arrependimento? Nenhum. Uma saudade? Muitas. Muitas. E um sonho? Eu só quero que Deus cuide de tudo e que me mantenha saudável, principalmente manter a minha família saudável e perto de mim, pra que a gente possa conquistar muita coisa ainda e tudo nessa vida eu devo a eles. Tudo, 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 eles são tudo da minha família. E o que que te dá paz? Na minha família. E o que que te tira essa paz? Acho que todo e qualquer tipo de injustiça, sacanagem e... Enfim. Tu consegue escolher um lugar em Santa Maria? Olha, um lugar... A minha casa. É uma boa escolha. E uma palavra que te defina? Acho que força. Força. Manu, tem que te perguntar sobre os planos futuros. Agora tu tá encaminhando pra se graduar, né? Aí vai virar dentista, cirurgia dentista, é isso? E aí tu disse que até então para a parte do que tu falaste da... Como chama? Da parte estética? Uhum. Da parte da dentística. Isso, isso aí mesmo. E os concursos? Estão nos planos ainda? Então, se eu for concorrer em mais alguma coisa... Eu com a voz toda... Tô soltando uma lágrima aqui quando foi. Se eu for concorrer, eu vou concorrer antes de me formar e daí depois eu me aposento de fato. Tá, mas então é agora? É agora. Se tiver que ser, daí se surgir alguma coisa eu vou. Sabe por quê? Agora eu me lembrei de um detalhe importante. Que quando tu foi Miss Santa Maria, no ano que tu estaria representando Santa Maria no Miss Rio Grande do Sul, o concurso não aconteceu. Poxa, mas e aí tu não ficou com o sentimento de... Não, sabe que não. Assim, porque como eu te falei, meu sonho mesmo era ter sido Miss Santa Maria naquele momento. Então, pra mim não teve problema nenhum, sabe? Mas, óbvio que eu quero ir. Eu gostaria muito de viver essa experiência, sabe? Quero muito poder passar por isso. Então, se eu tiver a oportunidade de ir agora, nesse meio tempo, até que eu me forme, eu vou querer ir. Mas e aí, não tem a possibilidade de ser Miss Santa Maria duas vezes? Não, acho que não. Não existe, será? Acho que não, né? Acho que não. Mas e aí tu poderia ir representando outra cidade. Aquilo que a gente falou de que as candidatas não necessariamente representam a cidade. Exato. Manu, muito obrigada. Eu vou deixar você despedir. Foi um prazer conversar aqui contigo. Eu te agradeço. Acho que a gente desmistifica um pouco esse universo que se fala tanto em futilidade e coisas do tipo. E tu falou tão bem sobre a parte da saúde mental, sobre o teu crescimento e os teus planos futuros também como dentista. Muito obrigada, foi um prazer imenso te conhecer um pouquinho mais. Ai, o prazer é meu. Obrigada por todo o carinho de vocês. Obrigada por todo mundo que mandou os artes. Eu tô mal de chorar. Tem caminho depois pra escutar de novo. Porque assim, meu Deus, que coisa linda esse carinho. Eu sou muito, muito grata a Deus por tudo, por todas as pessoas que eu tenho na minha volta. Obrigada pelo convite, eu amei. E muito sucesso pra gente. Obrigada por tudo. A gente que agradece. Esperamos notícias dos próximos concursos. E aí, gente, conversa sobre isso. Vem aí, e aí eu volto de novo. Vem aí, tu quase disse. Vamos esperar. Vem aí. Vamos esperar. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira, DNA está de volta. Bom final de semana. Tchau, tchau.